A CIDADE NO BRASIL No Brasil, no Rio de Janeiro, embaixo do viaduto de Madureira. E eu embaixo de todos esses negócios aqui incríveis, eu tô me sentindo uma tampa. É, a minha periferia globalizou geral. O hip hop tá espalhado pelo mundo todo. Seus DJs, MCs, b-boys, b-girls, grafiteiros. E esse negócio todo, esse movimento, começou nos anos 70, nos subúrbios americanos. Pra lutar contra a pobreza, o racismo, a violência, o tráfico, os jovens que moravam numa casinha desse tamaninho, iam pra onde? Pra rua. Você já ouviu falar em streetwear, em street dance, em street ball? Street em inglês é rua. Os latinos e os negros começaram então a pintar, grafitar, dançar, inventar vários ritmos, poesia. A indústria, muito esperta, rapidamente incorporou esses elementos. E a estética das ruas do Bronx, do Harlem, do Brooklyn, dominaram total o centro. Hoje, a cultura hip hop continua nas ruas das periferias do mundo. E também tá vestindo muita madame e fazendo muito playboy requebrado. Mas não é só o hip hop e toda a sua filosofia que a periferia americana exportou pro mundo todo. O basquete já tem suas quadras em toda a periferia do Brasil. É show, é interagir, fazer você se empolgar, ficar aqui na plateia, levantar quem tá em casa, aplaudir. O basquete de rua é uma diversão, não é uma competição. Não tem um técnico falando no seu ouvido, né, faz isso, faz aquilo. Não, não tem. É só você e você, você e seus companheiros e cada um mostra o que sabe fazer do melhor. A grande arte é você conseguir humilhar o adversário. Vai valer, vai ser a sexta. Mas você ganhar um drible, retortar, acabar, ganha e você perder, quando você sair do jogo você vai levar a fama. Vai, quer dizer, os elementos, né, pô, basquete, pô, música, pô, é, break. Mas pra lá, tá tudo, basquete, jogando, escutando o som é uma coisa maravilhosa. Junta todos esses ingredientes do hip hop, mais o basquete, pronto. Você podia tá no Harley, podia tá em Calcutá, em Quixará Mobim, mas você tá, sabe aonde? Na maior festa do basquete de rua, a Libra, Liga Brasileira de Basquete de Rua. E essa liga, verdadeira mania do basquete de rua nacional, tem uma madrinha, uma diretora muito especial. Pra quem ainda não conhece, eu vou apresentar. Essa é uma mulher chapa preta, negadiva. Ela nasceu ali na beira da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, e hoje mora na favela Parque Esperança. E esse negócio de esperança é com ela mesmo. Filha de empregada doméstica, com sete anos, ela vendia refrigerante e cerveja na central do Brasil. Ela queria ser jornalista, mas estudar e trabalhar ao mesmo tempo era impossível. E também o cenário da periferia não ajudava muito. O irmão dela acabou morto na Guerra do Tráfico. Ela é uma mulher do rap e é uma das fundadoras da Cufa, que é a central única das favelas. E é justamente a Cufa que é a organizadora, a criadora da Libra, que é Liga Brasileira de Basquete de Rua. Começou com uma lata de lixo? Uma brincadeira, jovens reunidos, que tinham vontade de praticar esporte, e pegaram uma lata de lixo e improvisaram o jogo de basquete. Aí me chamaram pro bolo, eu falei, pô, esse bagulho vai ser esse lixo. Vamos dar evolução ao basquete dentro da Cufa. A Libra é uma porta de entrada, uma visão. O cara vai pensar o quê? Pô, não vou beber, não vou fumar, vou trabalhar, vou pensar o quê? Vou fazer tudo pra poder estar na Libra ano que vem. Pô, aqui ninguém é super atleta, né? O que trabalha, estuda e vive do basquete super gosta. Temos pedreiros, temos seguranças, temos pessoas que trabalham em instalações telefônicas. E o basquete de rua basicamente é isso. É uma porta escancarada. Pra quem quiser se divertir, é só chegar. E agora, por exemplo, no final de campeonato vem gente de que lugares? A gente tem Espírito Santo, Ceará, Belo Horizonte, São Paulo. Uma grande mistura. O basquete de rua tá bem enraizado aqui no Cesarão e já tá muito tempo. Há mais de 15 anos que a gente vem fazendo esse trabalho aí ali no Brizolão. É na rua. Onde a gente tem espaço, a gente abre e começa a fazer o basquete de rua, né? O que a gente fazia? Era a tabelinha, era a cesta de lixo, né, cria? A gente montava lá na casa de um, na casa de um. Para pendurado, para pendurado. A gente tinha que treinar, tinha que participar. O nosso jeito é esse aí, ó. A gente mandou fazer roda de pneu, de caminhão, entendeu? E a ideia é essa, o basquete não pará. No primeiro ano foi simplesmente, ah, vamos fazer parte, vamos ouvir hip hop, conhecer gente nova. E assim foi, acabamos lá, fomos nos primeiros jogos, perdemos nossas derrotas, mas acabamos sendo campeãs, corremos atrás. E não somente que o basquete é masculino, é um esporte masculino, não. O basquete é um esporte que pode ser jogado por todos, mulheres, crianças. E ver que cada um aqui é igual a todo mundo, cara, não tem nada disso. O esporte faz isso, faz aquela inclusão social. E fez o pessoal daqui também achar que não é só por baixo, porque essas crianças aqui podem crescer, podem progredir mesmo, podem mostrar o talento deles em qualquer lugar. Não precisa ficar fadado só dentro da comunidade, a ser pedreira, a ser vigilante, a ser qualquer outra coisa, eles podem jogar basquete profissional também, podem jogar o basquete de quadra, eles podem ter isso tudo. É o basquete de rua, cara! Chega aí, chega aí! Vem disso! Vem lá! Muito bom, agora peraí que eu quero sair nessa foto também, hein? Alguém tira aí pra mim, peraí. Tchau, até semana que vem, aqui no Fantástico, minha periferia. Tchau, até semana que vem, aqui no Fantástico, minha periferia. Tchau!